Ui, ai, ui Ai, 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 ai Ui, ai, ui Ai, 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 ai O Carnaval dá um bloco com esse nome aqui Ele falou, ai, vamos, vamos fazer Você faz a marchinha? Eu falei, não, eu ajudo lá E aí hoje estou aqui gravando a marchinha Foi, 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 foi Cheio de calor Quem ficar, vai, vai Não viaja mais, fica todos os carnavais Pra sempre aqui A mulher do diabo Não quer mais ver o diabo no bar A mulher do diabo proibiu ele até de fumar Ela diz que o capeta